Música Que lindo! São Nascido! Caralho Minha soltada que é lá embaixo Amiga Ai, tô bem, vai dar bem Música 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 Não é isso ワ구나 Para de gritar We will same 근데 não foi ele Música Música Ai! A ver já! O que é que está indo? Tchau! 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 Beleza! Mereçamos que é um gol de play aqui agora! Beleza! Tchau! 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 Eu não quero estar aqui! E a sandália caiu aqui embaixo! Você está aqui! Sério! Caiu aqui embaixo! Eu também quero! Aqui vai! Tchau! Você vai chegar ao lado deitar um marido de ronco. Quero! Tchau! 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 Agora saiu! Tchau! Tchau! Tem tchau! Tchau! Vai, vai, deixa eu ver logo Vai barato Vai barato